Oi, eu sou a Lully e hoje eu vou dar dicas de como você economizar o seu precioso dinheirinho. A inspiração pra esse vídeo foi de um e-mail que a Deia mandou pro Lully Me Ajuda, onde ela falou que ficou noiva e tá guardando dinheiro com o namorado dela, agora noivo, pra eles se casarem. E além das ideias muito bacanas que ela mandou no e-mail, que eu vou citar aqui, eu ainda selecionei umas outras dicas pra você conseguir guardar o seu precioso e suado dinheirinho. A sugestão que a Deia deu foi de você ir no cinema apenas pra ver filmes que precisam de serviço no cinema e você aproveitar os dias de promoção. Cada rede de cinemas tem um dia de desconto, então você pode escolher aquele dia pra ir ver o seu filme que você tá tão afim de ver. Um exemplo que ela deu no e-mail é As Aventuras de Pique, precisa ser visto no cinema. Agora outros filmes que não sejam tão visuais, você pode esperar pra pegar ele na locadora ou deixar pra ver depois, né? E uma dica que eu acrescentei a isso que ela falou no e-mail é você procurar as promoções ou bônus da sua locadora. Aqui perto da minha casa tem uma locadora onde se você devolve o filme antes do prazo, quando ele é o lançamento, você ganha um bônus. E na próxima vez que você alugar um filme, pode ser que ele saia de graça por causa desse bônus. O resultado disso foi que nas férias passadas, eu e minha mãe alugamos vários filmes e devolvemos tudo antes da hora. E agora a gente pega vários filmes e a gente não precisa pagar nada, só paga pipoca quando a gente compra lá. Outra coisa que também tem nessa locadora é uma promoção, onde você pega dois catálogos e o terceiro é de graça. Então sempre pergunte na locadora se tem alguma promoção, algum bônus, alguma coisa assim, onde você possa economizar um dinheirinho aqui e um dinheirinho ali. Porque a gente sabe que entretenimento é uma coisa que tem valor. Eu sou contra baixar filmes na internet, afinal de contas eu fiz faculdade de cinema e entendi o motivo dos filmes serem caros e por que você não deve baixar ele pela internet. Mas eu não vou perturbar vocês com isso. Eu pessoalmente acho que só é válido você baixar um filme na internet quando ou ele não está disponível no Brasil, porque não foi distribuído ou porque já é velho demais, ou se na sua cidade ou região você não consegue encontrar. Se for um filme muito clássico ou muito cult, então ok, você baixa porque afinal de contas você não tem acesso a ele, né? Uma outra dica pra você economizar dinheiro, mas não deixar de se divertir, é você andar menos de carro. Procure andar ou de bicicleta ou de ônibus, especialmente nos finais de semana, porque daí você descobre novos lugares. Quando você está fazendo um trajeto de ônibus, você sai da rota que você faz normalmente de carro. E daí você descobre bares ou restaurantes onde você pode experimentar, às vezes até parques ou praças, que daí você não vai gastar nada. Mas não esqueça de ficar atento à regulamentação de bicicleta, tem que usar equipamento e andar sempre numa faixa especial, etc. Outra dica pros finais de semana, pra você se divertir, mas não gastar tanto dinheiro com o seu namorado ou com a sua namorada, em vez de você jantar fora no final de semana, você pode comprar um livro de receitas, ou então até encontrar receitas na internet, que são gratuitas, e cozinhar. Vocês dois juntos vão se divertir, vão aprender uma coisa nova, e é muito legal você comer uma comida que você mesmo fez, e pode ser que não tenha ficado tão boa, mas você vai aperfeiçoar, vai aprender, e os dois juntos vão se divertir. Uma outra coisa muito importante que eu faço sempre, independente se eu estou economizando ou não, é comprar pela internet. Se você não tem urgência pra aquele produto, ou aparelho, ou coisa, procure no eBay, no Dual Xtreme e no Mini in the Box. São três sites que são meus gurus pra sempre quando eu quero comprar alguma coisa. O eBay tem muita coisa dos Estados Unidos, mas a maior parte vem da China. O Dual Xtreme também vem da China, e o Mini in the Box, apesar de ser em português, também vem da China. Vê uma coisa maravilhosa na internet, twitta, e fala, meu Deus, eu queria tanto isso, mas tá tão caro. E daí algum seguidor esperto vai lá e te diz, não, mas tem aqui no eBay, olha! E foi assim que eu descobri essa capinha de celular, ela era 60 e tantos reais no site que eu vi, e eu comprei ela por 11 reais nesse Mini in the Box. Eu juro que eu não tô ganhando nada desse site pra falar deles, tá? É só uma dica de amiga mesmo, porque as coisas, quando você compra direto da China, você elimina os valores que as lojas colocam em cima pra pagar vendedor, pra pagar imposto, pra pagar aluguel. Então você compra direto do fornecedor. E tem alguns sites que exigem que você compre uma quantidade grande, como se você fosse um lojista mesmo. Mas em outros você pode comprar uma unidade só, e daí você pode fazer a festa. É claro que demora um pouco pra chegar, demora aí uns dois meses, às vezes mais. Mas vale a pena, especialmente porque a Deia falou no e-mail dela que ela e o noivo são super nerds, então dá pra você comprar várias coisas nerds nesses sites. Tipo, quando você entra no ThinkGeek e você acha que é tudo maravilhoso, quem sabe você não encontre uma versão chinesa desse no Deal Extreme. Uma dica que pode doer um pouco nos seus hábitos é, quando você for sair pra um bar ou pra um restaurante com os amigos, veja se não tem um horário de happy hour, chegue mais cedo pra pegar o happy hour e as coisas com desconto, e não beba muito. Eu sei que isso é chato, as pessoas gostam de beber, mas se você ficar tomando água, você vai estar com seus amigos e vai se divertir mesmo assim, entendeu? Você não precisa beber. Se falar que bebida alcoólica nos restaurantes e bares é muito mais caro. Então se você quer ficar bêbado, compra um álcool da esquina e bebe em casa. E uma dica final, não economize em camisinhas. É sério isso que eu tô falando. Você tá economizando dinheiro, mas imagina se você tem uma gravidez inesperada, isso vai fazer você gastar mais dinheiro ainda, então é um tiro que sai pela culatra. Não esqueça de usar camisinha. Bom, essas foram as minhas dicas, quero saber o que vocês têm a acrescentar. Deixe aqui nos comentários algumas dicas pra você economizar, mas ainda assim se divertir, não ficar naquela vida chata só vendo televisão. Muito obrigada, Deia, pelo seu e-mail, foi muito bacana, muita sorte e muita prosperidade no seu casamento. E muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem e até a próxima. Tchau!